Foi tempo de surpresa Não tava preparado pra ouvir Foi duro carregar o peso de saber Que poderia ser o seu fim Palavras afiadas Vieram como flechas no seu coração Eu imagino o mal que tudo isso te fez Talvez você pensou que estava só Que Deus te abandonou Mas eu quero que você Cante com autoridade o que eu vou dizer Vou ver o meu milagre Meu Deus é poderoso pra fazer Vou crer no meu milagre Eu não desisto, vai acontecer Podem até se passar Dias, meses, anos No tempo de Deus irá chegar Até lá você vai esperar Vou ver o meu milagre Meu Deus é poderoso pra fazer Vou crer no meu milagre Eu não desisto, vai acontecer Podem até se passar Dias, meses e anos No tempo de Deus irá chegar Até lá você vai esperar Creia que o milagre vai chegar Palavras afiadas Vieram como flechas no seu coração Eu imagino o mal que tudo isso te fez Talvez você pensou que estava só Que Deus te abandonou Mas eu quero que você Mas eu quero que você Cante com autoridade o que eu vou dizer Vou crer no meu milagre Meu Deus é poderoso pra fazer Vou crer no meu milagre Eu não desisto, vai acontecer Podem até se passar Dias, meses e anos No tempo de Deus irá chegar Até lá você vai esperar Vou ver o meu milagre Meu Deus é poderoso Meu Deus é poderoso pra fazer Vou crer no meu milagre Eu não desisto, vai acontecer Podem até se passar Dias, meses e anos No tempo de Deus irá chegar Até lá você vai esperar Creia que o milagre vai chegar Vai ter surpresa Tem novidade O Deus que você serve É Deus de milagre Não deixe essa notícia te desanimar Pois a melhor notícia ainda vai chegar É que Deus visitou Curou Salvou Trouxe vida onde o médico desenganou Você irá cantar Como nunca cantou Você vai adorar Como nunca adorou De glórias ao Senhor De glórias ao Senhor Você irá cantar Como nunca cantou Você vai adorar Como nunca adorou De glórias ao Senhor 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 Você irá cantar Como nunca cantou Você vai adorar Como nunca adorou Vou crer no meu milagre Meu Deus é poderoso pra fazer Vou crer no meu milagre Eu não desisto Eu não desisto Vai acontecer Podem até se passar Dias, meses e anos No tempo de Deus irá chegar Até lá você vai esperar Criar Creia que o milagre Creia que o milagre vai chegar Vai chegar Sim vai chegar Sim vai chegar Podem até se passar Podem até se passar Dias, meses e anos Criar Creia que o milagre vai chegar Tem dias Que a angústia Bate forte Bate forte aí dentro do seu peito Você tenta enxergar a solução E não vê jeito Agora senta pra me ouvir Batalhas E dificuldades bem maiores Você já venceu Foram provas tão difíceis Que hoje chega até dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus E vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Era a mão de Deus Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Na tristeza ou na alegria Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Na tempestade ou na bonança Era a mão de Deus Era a mão de Deus Era a mão de Deus Contigo até o fim Lembra quando estava por um fio pra desistir Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Era a mão de Deus Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Era a mão de Deus 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 Senhor, não foi fácil Te encontrar aqui Minha filha está quase morrendo lá em casa Me falaram que o Senhor pode curar Se não for te pedir muito, Jesus Passa lá em casa Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é Tua E olha a resposta de Jesus pra você hoje Filho, eu tô indo lá Em direção ao Teu problema Filho, eu tô indo lá Pra mim não existe dilema A promessa não morreu A herói se está de pé Não perca a tua fé Talitha, cume Levanta, menina Talitha, cume Levanta Tem vida, tem vida Tem vida Tem vida Tem vida Tem vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida Traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é Tua É Tua É Tua Oh, eu creio Oh, eu creio Eu creio que nesse momento Através dessa canção O Senhor está visitando lares Aqui agora Oh, eu creio, eu creio Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida Já traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa Mexe na estrutura A casa é Tua É Tua É Tua Passa lá em casa Vai na minha casa Cura minha família Traz vida, traz vida Traz vida agora Traz vida agora Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa Vai na minha casa Vai na minha casa Oh, Deus Oh, Deus Vai na minha casa Passa lá em casa Oh, 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 oh Pode fazer morada Passa lá em casa Porém minha casa Você quer sempre dar o seu melhor Querendo agradar o mundo ao seu redor Mas se anular pra ter aprovação Pode ter certeza que é em vão Procurar ser melhor não tem nada de errado Mas é necessário ter cuidado Com o risco de se transformar em fardo E acabar por ele sufocado Talvez essa canção esteja se tornando O teu particular com Deus te alertando Do perigo de se cobrar tanto E no refrão ele vai te acalmando Filho não se cobre tanto As suas lágrimas eu estou enxugando Todo esse peso, essa nuvem carregada De ansiedade não vai te ajudar em nada Filho não se cobre tanto O fardo que é pesado O fardo que é pesado estou aliviando O meu jugo é suave E acabar por ele sufocado E acabar por ele sufocado Talvez essa canção esteja se tornando O teu particular com Deus te alertando Do perigo de se cobre tanto E no refrão ele vai te acalmando Filho não se cobre tanto Filho não se cobre tanto As suas lágrimas eu estou enxugando Todo esse peso, essa nuvem carregada De ansiedade não vai te ajudar em nada Filho não se cobre tanto Filho não se cobre tanto O fardo que é pesado estou aliviando O meu jugo é suave E você sabe que hoje ou no porvir Eu estarei sem grau Seu amador Se comparar demais Não te melhore em nada Olhe pra Jesus de mais nada Se comparar demais Não te melhore em nada Olhe pra Jesus de mais nada Se comparar demais Não te melhore em nada Olhe pra Jesus de mais nada Se comparar demais Não te melhore em nada Olhe pra Jesus de mais nada A palavra do Senhor diz Lança sobre mim toda a tua ansiedade Porque eu tenho cuidado de você A palavra que o céu está liberando pra tua vida É porque você se preocupa tanto Se eu já cuidei Se eu relevaço Ele cuida da tua casa Ele cuida da tua família Ele cuida dos teus Ele cuida dos teus Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão Filho, não se cobre tanto As suas lágrimas eu estou enxugando Todo esse peso, essa nuvem carregada De ansiedade não vai te ajudar em nada Filho, não se cobre tanto O fardo que é pesado estou aliviando O meu suco é suave, você sabe Que hoje ou no porvir Eu estarei sempre ao seu lar O meu suco é suave, você sabe Que hoje ou não se cobre tanto Passou o que passou Mas se calou Foi o endereço certo O céu registrou Cada lágrima derramada Sem palavra Sem palavra Mas a semente foi lançada O céu vai responder Agora descansa porque o céu vai reagir Tem alguém que trabalha por você Não importa o que passou Não importa o que passou Você sabe o endereço certo Onde deve ir Mesmo se arrastando Vai clamar E o céu vai reagir Mesmo fraco e esgotado Tantas marcas, cicatrizes Essas guerras tem deixado Mas ainda assim nada pode interferir Você vai clamar E o céu vai reagir Passou o que passou Mas se calou Foi o endereço certo O céu registrou Cada lágrima derramada Sem palavra Mas a semente foi lançada O céu vai responder Agora descansa Agora descansa porque o céu vai reagir Tem alguém que trabalha por você E não importa o que passou Você sabe o endereço certo Onde deve ir E mesmo se arrastando E mesmo se arrastando Vai clamar E o céu vai reagir E mesmo fraco e esgotado Tantas marcas, cicatrizes Essas guerras tem deixado Mas ainda assim nada pode interferir Você vai clamar Você vai clamar E o céu vai reagir Tem um céu se movimentando Se movimentando por você Sua reação vai fazer o céu mover Clamando e o céu se movimentando Clamando e o céu reagindo Chorando e o céu reagindo Buscando e o céu reagindo Buscando e o céu reagindo Buscando e o céu reagindo Aqui nenhum clamor passou Desapercebido E não importa o que passou Você sabe o endereço certo Onde deve ir E mesmo se arrastando Vai clamar E o céu vai reagir E mesmo fraco e esgotado Tantas marcas, cicatrizes Essas guerras tem deixado Mas ainda assim nada pode interferir Você vai clamar Você vai clamar E o céu vai reagir Em nome de Jesus Clamando e o céu reagindo Vem chorando e o céu reagindo Buscando e o céu reagindo Na truca das frias O céu tá registrando isso Clamando e o céu reagindo Estourando e o céu reagindo Estourando e o céu reagindo Buscando e o céu reagindo Aqui nenhum clamor passou Desapercebido Aleluia 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 Relevo os meus olhos Para o monte De onde me virá o socorro 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 vem do Senhor Que fez os céus Que fez a terra E ele está aqui com você E ele tem suprido a tua necessidade Eu creio Ele tem te guiado no dia mau Ele tem te protegido De dia, de noite E ele é contigo E o céu tá reagindo E o céu tá reagindo ao teu favor O céu tá reagindo ao teu favor Ah, mas estão me validando O céu está reagindo ao teu favor Estão dizendo que eu não vou conseguir O céu está agindo ao teu favor Estão dizendo acabou Mas o céu está respondendo O céu tá reagindo aqui nessa noite Sinta esse poder Sinta essa nuvem de glória Sinta essa unção Esse renova Essa unção O céu tá reagindo ao teu favor Oh, 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 oh O céu tá respondendo O céu tá respondendo Não existe cilada Não existe mentira Não existe mentira Não existe mentira Você vai dizer assim, oh E não importa o que passou Você sabe o endereço certo Onde deve ir E mesmo se arrastando Vai reclamar O céu vai reagir O céu tá reagindo aqui E mesmo fraco e esgotado Tantas marcas, cicatrizes Essas guerras sem deixado Mas ainda assim Nada pode interferir O céu vai reclamar E o céu vai reagir O céu reagiu aqui nessa noite Uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo Obrigada